Agora que o dia está quase me findando, esqueça os problemas, as dificuldades, o estresse, relaxe. Lembre-se que o importante é dar o seu melhor em todas as suas tarefas, mesmo que as coisas não tenham ocorrido como você queria hoje. Não fique se massacrando com pensamentos negativos. Amanhã é um novo dia, pense nisso cheio de oportunidades para você alcançar os seus objetivos e conquistar a felicidade. Creia, podemos sempre melhorar em todas as áreas, confiando em Deus. Essa é a maravilha da vida. Tenha uma boa noite, cheia das bênçãos do Senhor nosso Deus. Amém.